Foi inaugurada na última sexta-feira uma nova ala da Galeria Mangueiras com espaço amplo e surpreendente. Conversamos com o senhor Adair que nos contou como tudo começou. Na verdade a gente começou isso aqui em 2015. O primeiro passo que nos ajudou bastante foi o Fred Astério. Ele, na verdade, encampou esse princípio conosco, foi acreditando. Em 2016 vieram mais outros locatários e hoje, graças a Deus, saí no nome que é Galeria Mangueiras. Já acreditava nesse nome. Eduardo Jordão, gerente comercial, nos falou sobre a realização desse novo projeto e da novidade, o Varanda Café. Quando a gente lançou o slogan, um novo espaço vai surpreender você, foi exatamente isso aí que a gente tentou trazer para Tatuí. Um espaço novo, conceitos novos, novas tendências de salas comerciais que possibilitam uma série de coisas de forma dinâmica, versátil. E as salas de reuniões têm essa versatilidade de você trazer tanto um evento quanto uma reunião, uma palestra, enfim. E além disso a gente está com uma novidade também que é as salas de co-working, que até então só tem em grandes centros. E Tatuí tem a sua primeira sala de co-working. Então isso é bacana, a gente vê que Tatuí está recebendo de presente nessa época de Natal um empreendimento dessa magnitude. Sem dúvida, o café é um charme, é uma coisa que foi pensada até para poder atender essa demanda do próprio prédio que existe. Como existem muitas salas comerciais, consultórios, já as pessoas estabelecidas aqui, havia a necessidade de se ter um atendimento através de um café gourmet, bem elaborado. Não sofisticado, mas que pudesse atender qualquer tipo de público. Vamos ter a parte de almoço, o prato executivo, logo, logo mais novidades a partir da parte do almoço e a parte de lanche com artesanais. Mirela e Ana Cristina foram as primeiras locatárias da galeria e nos contaram um pouco dessa história. Nossa, nós estamos assim em estado de graça, porque somos as primeiras inquilinas. Eu vou dizer que somos o talismã da galeria, por que não dizer, mas nós estamos assim muito felizes por receber novos inquilinos e novas parcerias com certeza surgirão. Nós estamos há três anos aqui e esse ano, 2018, a gente completa 30 anos da escola. A gente tem uma família aqui e a gente vem construindo essa família há 30 anos, porque hoje a gente dá aula para os netos, né, para os que foram nossos alunos, já tem netos e tem esse carinho, né, a gente, esse vínculo. Há muito tempo que a gente não encontra, mas quando encontra é uma festa, então é uma família mesmo que vai se formando. Porque as crianças começam com a gente aqui e elas ficam na base de uns oito anos com a gente, né, então faz parte mesmo, cria um vínculo muito forte. A Galeria Mangueiras fica na Avenida João Clímaco 141, em frente à Prefeitura de Tatuí.